Oi, meninas, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Gente, a videoaula de hoje é essa folha, que eu já tô devendo pra vocês bastante tempo, e ela é muito fácil e rápida de fazer, tá? Tá confeccionando, então, eu vou trazer o passo a passo dela pra vocês, tá bom? Eu vou, eu fiz aqui na cor cru, porque fica até mais fácil pra vocês enxergar aí a folhinha, tá, gente? Eu tô aqui com agulha 3,5 e uma outra 3, mas eu vou usar a 3, e eu tô usando aqui esse fio aqui, ó, da Barroco, porque eu acho que fica até melhor que o verde pra tá fazendo essa folha. Então, bora lá! Ó, se você já não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, que eu vou estar sempre postando novidade por aqui, então, já fica ligado aí, tá bom? E comenta aí o que você achou, é, qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Ó, vou dar um nozinho aqui, eu vou fazer aqui um total de 17 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Dezessete correntinhas prontas, eu vou vir aqui, ó, pulo essa primeira correntinha, tá? Precisei pausar o vídeo, meninas, ó, pulo a primeira correntinha, vem aqui nessa segunda, tá? E faça um ponto baixo. Vem na próxima, faz um ponto baixo, na próxima também. E vai fazendo ponto baixo, gente, ó, pegando só na alcinha de cima, né, aqui, ó, até chegar lá embaixo, tá? Ó, vou fazendo assim, vou descer aqui com vocês, pra vocês entenderem direitinho, tá bom? Ó, ponto baixo sobre ponto baixo, sobre a correntinha aqui da base. Vai enrolando assim, mas depois ela arruma, ó. Aqui, agora ficou ruim de eu enxergar aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Aí, você dá aquela arrumadinha aqui, vai arrumando, e você vai trabalhando aqui os pontinhos baixos. Ó. Pronto, cheguei aqui na última correntinha aqui de baixo, eu faço uma, duas correntinhas, venho aqui no pezinho dela, e faço aqui, ó, vou tentar já esconder esse fio, tá? Ó. E faço aqui um ponto baixo. E volto pegando a outra alcinha que eu deixei sem trabalhar, fazendo pontos baixos, ó. Vou voltar aqui, tá? Olha, gente, eu tô fazendo aqui, ó, pegando somente a alcinha, tá? Essa alcinha aqui, e vou fazendo aqui os meus pontos baixos. Ó, vai ficando assim. Cheguei aqui, ó, eu tenho essa correntinha aqui, e tem uma antes da última correntinha, tá? Essa aqui. Eu faço uma, duas, três correntinhas no mesmo lugar, eu viro o trabalho no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai descer. Eu vou pegar só essa correntinha, essa alcinha de cá, e vou descer, ó, pegando só essa alcinha aqui de cima, tá? Eu não atravesso assim a agulha, eu pego só essa alcinha. E eu vou descer até lá embaixo, fazendo pontos baixos, ó. Vou confeccionando aqui os meus pontos, o fio. Agora, a gente tá pelo lado avesso da folha, tá? Ó, e que essa pontinha aqui é do fio que eu tava arrematando. Venho. Cheguei aqui, ó, na minha última alcinha, eu faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui dentro desse espacinho, aonde eu fiz aquelas duas correntinhas. Faço um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas, e no mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo. E volto pegando na alcinha de... Aqui, ó, alcinha da frente, eu vou voltar aqui, tá? Então, eu vou seguir aqui, fazendo novamente desse lado, ó. Então, bora lá. Vai ficando assim. Pra... Agora, fiz aqui, ó. Agora, pra você acertar e fazer todos na mesma direção, você vai contar assim, ó. Contando aqui de cima. Conta um, dois, três. E aqui no quarto, você para, faz três correntinhas e vira o trabalho, fazendo aqui um ponto baixo, tá? Deixa eu puxar aqui, gente, o fio. Lá vai. Fez aqui o ponto baixo, agora você vai pegar a alcinha de baixo, não a de cima, a de baixo, ó. Tá? Só a de baixo. E vai deixar de cima sem trabalhar. Se você quiser pegar a de cima, não tem problema, tá? Ó. E você vai fazendo isso, só pegando aqui a alcinha de baixo. E vai descendo aqui, fazendo aqui os pontos baixos, ó. Cheguei aqui na minha última corrente. Vem aqui pra dentro da alcinha de três correntes, faço um ponto baixo, faço três correntinhas. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto baixo. Vem aqui, ó, na alcinha de trás. Pego ela, ó. E sigo fazendo pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui. E a nossa folha, ela já tá ficando assim, tá? Então, bora lá. Quando chegar aqui na parte de cima do picorzinho, eu volto com vocês, tá bom? Pra mostrar onde a gente vai parar. Bom, meninas, olha, tá assim. Cheguei aqui, vou contar. Um, dois, três. Aqui no quarto, eu vou pegar a última alcinha aqui. A quarta, a pontinha aqui no quarto ponto. Contando de lá pra cá. Faço três correntinhas e viro o trabalho. Agora, eu vou seguir trabalhando novamente esse outro lado, tá? Esse lado aqui, eu pego a alcinha de cá. A de cima. Quando eu viro o outro lado, eu pego a alcinha de baixo. Ó. E aí, eu vou seguir aqui fazendo os pontos baixos até eu chegar embaixo, tá? No pezinho da nossa folha, ó. Eu quero dar uma acelerada no vídeo, mas é ruim porque bastante gente pode não entender, né? Mas é isso, ó. Pegando só essa alcinha aqui, ó. Do que tá virada, que está na minha frente, ó. Ó. Eu trabalho até a última alcinha aqui, tá? E cheguei aqui dentro novamente, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo novamente aqui dentro. E volto aqui, ó. Fazendo as minhas alças, os meus pontos baixos, pegando aqui só a alcinha da frente. Vou chegar até lá em cima, ó, a nossa folhinha, gente. E já volto. Bom, meninas, cheguei aqui, ó. Vou contar, ó. No pezinho aqui, um, dois, três. E aqui na quarta alcinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. Viro, faço aqui um picô. E volto pegando aqui na alcinha. Se você não quer deixar esse relevinho aqui, ó. Das correntinhas, porque isso aqui faz de conta que é, né? No verde fica bem legal. Porque fica parecendo uma folha mesmo, tá? Ó, vai ficando assim. Se você não quer que fique assim, e fique assim, ó. Sem essas correntinhas detalhadas. Você pode pegar... Aqui. Na parte de cima, ó. Vai descer, vai pegar aqui no de cima. Ó. Vai pegando aqui. Porque aí, se você observar... Quando eu chegar lá embaixo, eu vou mostrar pra vocês. Como ela vai ficar mais... Ela fica um pouco diferente. Dá no mesmo, viu, gente? Mas, né? Ó. Estou descendo. Cheguei aqui. Faço um baixo. E venho aqui pra dentro e faço novamente aqui as três correntes. Venho aqui dentro. Faço mais um ponto baixo. E vou seguir aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Até... Eu chegar aqui em cima. E aí, eu vou contar. Uma, duas, três. Aqui na quarta... Eu vou fazer aqui as minhas três correntes. E vou fazer aqui o picô. E vou descer. Tá bom? Então, bora lá. Eu tô fazendo aqui a minha. E já volto. Bom, meninas. Voltei, ó. Cheguei aqui. Contei. Uma, duas, três. E aqui na quarta, fiz o último ponto baixo. Vou fazer o picô. E vou descer. É fazendo as minhas... Correntes, tá? As minhas... Corrente não, gente. Os meus pontos baixos. Me perdoem. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando. Ó. Tem essas duas pontinhas aqui. Esses dois. Aqui. Esse aqui vai fazer par com esse. E eu preciso de fazer mais um. Tá? Então, vocês fazem... Segue a mesma sequência. Faz tudo isso aqui. Quando voltar. Tá? Eu volto com vocês. Nós vamos descer aqui. Fazer toda aquela parte aqui do pezinho. E chegar aqui faltando quatro pontos. A gente faz o picôzinho. Tá? Bora lá. Olha, gente. Voltei aqui. Eu vou contar, né? Uma, duas, três. E aqui na quarta alcinha. Eu vou fazer três correntes. E vou fechar aqui com um ponto baixo. Tá? Vocês viram que aqui, ó. Nessa carreira eu não peguei mais a alcinha. Como tava ficando detalhadinho aqui, ó. Então, são duas formas aí de vocês fazerem. Ou pegando do jeito que a gente tava pegando desde o início, pra ficar assim, com esse desenho. Ou pegando normal, né? Que vai ficar assim, que também fica legal. Eu gosto desse efeito, assim, mais rústico. Vou descer, ó. Vou descer, ó. Fazendo aqui os meus... Pegar aqui, ó. Vou descer fazendo aqui os meus pontos baixos. Quando eu chegar lá do outro lado, eu conto de cima pra baixo. Um, dois, três, quatro. E aqui eu faço meu picô e volto. E vou encerrar a folhinha com vocês. Fazendo essa correntinha aqui, ó. Tá? Pra acabamento. Bom, meninas, voltei. Agora, bora lá. Eu tô com o avessinho aqui da folha virado pra mim. Aí, eu vou vir aqui, ó. Aqui dentro do... Aonde a gente fez aqui as três correntinhas. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui dentro e faço uma corrente. Aí, aqui, ó. Eu introduzo a agulha nesse buraquinho. Pego e faço aqui um ponto baixo. Venho nesse próximo buraquinho de um pro outro. Puxo o fio e faço mais um ponto baixo. Desse aqui, ó. Desse outro buraquinho aqui. Eu puxo o fio e faço mais um baixo. Na verdade, uma corrente, né, gente? Uma correntinha. Ó. E vou fazendo aqui, ó. Vou puxando o fio e, ó. Fazendo. Esse aqui é o último buraquinho que eu tenho aqui. Faço aqui uma corrente. Aqui, eu alongo um pouco o meu fio que eu vou cortar. Tá? Ó. Aí, a minha folha. Eu vou cortar esse fio. Eu vou passar ele pra trás, pra vocês verem. Ó. Cortei a ponta dele aqui. Eu venho aqui com a agulha. Puxo ele aqui pra trás. Aqui, ó. E ficou assim a nossa folha. Olha, gente. Que linda que ficou, né? Então, vocês observam que ela tem três pontinhas, né? E as duas aqui em cima juntas. Ó. Olha essa. Muito, 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 muito facinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no Instagram. E é isso, gente. Beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aqui, eu faço o arremate. Eu só não vou fazer o arremate aqui, porque eu vou... É... Eu vou desmanchar, porque eu não vou usar essa folha. Né? Não tenho peça pra usar a folha nessa cor. Então, eu vou desmanchar. Porque eu vou usar esse fio aqui pra fazer uma capa para airfryer. E vou trazer o passo a passo pra vocês. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Olha, gente. Como fica certinhas. Até mais. Vamos lá.